Caião, boa noite. Eu gostaria de pedir uma ajuda em relação a questões envolvendo bruxarias, olho gordo e maldições. Aí ele segue e diz assim, Sei que Cristo dá proteção a todas as pessoas que nele crê, e Provérbios 26 assegura que, aspas, Maldição sem causa não atinge sua meta. Fecha aspas, é o que ele cita em Provérbios. Mas e em relação às pessoas que não são cristãs? Existem maldições e magias que podem afetar essas pessoas? Ou elas não têm poder nenhum? E se existe maldição sem causa, o que seria maldição com causa? Bom, parece até que eu preparei, desculpa, eu bati aqui no tripé, Parece até que eu preparei a mensagem que eu acabei de falar para ele, né? Porque eu acabei de, de certa forma, responder a essas perguntas, mas deixa eu ser simples e direto o bastante para respondê-lo. Olha só, meu filho, existem espíritos malignos e forças espirituais do mal? Claro que existem, eu não tenho a menor dúvida disso, eu passei a vida lidando com muitas dessas coisas, e eu sei que os principados e potestades me conhecem, e eu sei que na presença de Deus, eles sabem quem eu sou. Eles conhecem o molestamento que a minha vida em Cristo tem causado a eles durante tantas décadas. Então, é claro que eles estão aí. No entanto, é claro que nem tudo o que você aprende nas religiões e nas igrejas sobre espíritos maus, ou imundos, ou demônios, ou diabos, ou areva, tem a ver com diabos, com espíritos. Muitas vezes tem a ver exclusivamente, ou se não é exclusivamente, é prevalentemente com a cultura adotada. Por exemplo, você me fez essa pergunta só por causa da cultura na qual você foi criado. Só por causa disso que você me perguntou sobre mandinga, não é? Maldição, feitiçaria, bruxaria, porque você cresceu ouvindo isso. Seja porque você cresceu num ambiente onde esse tipo de dedicação e fala é coisa essencial daquela crença, ou então você pode até ser evangélico. Mas tem igrejas por aí onde se fala 80% das vezes no diabo. Deus aparece ali, 15%, e Jesus quase não é mais mencionado. Você ouve sobre Moisés, Abraão, Elias, Davi, heróis da fé. Agora, o que Jesus ensinou, não. Então, você é um representante bastante útil e veemente do que eu ensinei hoje à noite aqui. Eu ensinei que as heranças dos deuses, as heranças que a gente absorve na cultura, na família, e em relação às quais a gente faz as nossas projeções, no seu caso, são essas que você acabou de designar, e isso se torna tão entranhado em nós, que às vezes, anos depois do indivíduo ser convertido, ele continua carregando esses medos. Por quê? Porque ele não aprendeu a Jesus. Não aprendeu de Jesus, como Jesus disse, aprendei de mim. Aprendei de mim. Tereis descanso. Aprendei de mim. Vocês, e agora eu falo com todos, não estão, a maioria, aprendendo de Jesus. Vocês estão aprendendo sobre o poder do diabo e sobre algumas barganhas que vocês podem fazer com Jesus para receber proteção temporária, que precisa ser renovada de tempos em tempos. É o que a maioria experimenta aqui, e sofre disso, como você, meu filho, está sofrendo. A maldição sem causa é aquela do indivíduo que anda na sua pureza, na sua inocência, na sua paz, na sua tranquilidade. Então, o que quer que seja projetado contra esse indivíduo, já cai no chão, já nasce morto. Agora, pessoas que amaldiçoam outras são pessoas ruins, porque pessoas boas não amaldiçoam. Tem crente que pensa que pode amaldiçoar se amaldiçoar em nome de Deus. Eles dizem, a mão do Senhor vai pesar sobre ele. Você vai ver, aí joga a maldição. Se você não fizer isso, você vai ser visitada com uma doença autoimune, incurável. Se não obedecer, vai acontecer isso. E tem gente que vai enlouquecendo com essas coisas. Agora, quem está fora, quem não está habitado pelo Espírito de Deus, só está protegido dessas coisas e se andar na pureza do seu coração. Eu conheço muita gente que nunca ouviu falar de coisa alguma, não sabe nada de Jesus, mas é gente boa, é gente pura, é gente limpa, é gente santa, é gente amorosa, é gente carinhosa, é gente caridosa, é gente acolhedora, é gente hospitaleira. Essas são as pessoas em quem Jesus habita. Mesmo que elas não saibam, Jesus não precisa ser sabido para habitar o coração daquele que sem saber dele, vive conforme ele ensinou. E aí esse está guardado, tanto quanto aquele que sabe e confia, esse muito mais. Esse não está só guardado, esse se torna um assombrador de assombrações. Como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra eles. O passar na porta abala o inferno, não é você que vive abalado por inferno algum. e você me pergunta, e é possível ser assim? É claro. Eu tenho vivido assim desde a minha conversão. O diabo existe, mas não para mim. Eu não tenho nada a ver com ele, como Jesus disse, ele nada tem em mim. Dia a dia, se eu encontro qualquer coisa que queira ser dele em mim, eu estou jogando fora. Estou cuspindo para fora de mim, com toda a veemência, com toda a certeza em fé. E eu sei que sou habitado por esse, que é o mais valente que me habita. Jesus vive em mim, não tem nada, não tem legião de demônios que entrem em mim. Principados e potestades dizem, eu sei, eu conheço a Caio, eu conheço a Jesus e sei quem é Caio, mas vós eu não conheço, conforme disseram de Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês? E aí, cacete deles, que estavam lá tentando expulsar demônios, sem nenhum compromisso com o evangelho, e aquilo se transformou num sinal para toda a cidade de Éfeso. Então, meu filho, ande com Jesus, seja habitado pelo mais valente, frequente aqui, esse canal, tem aí mais de vinte e tantas mil mensagens para você assistir, crescer, mensagens sobre tudo que você quiser, tudo, tudo, entre, cresça, Jesus disse, aprenda de mim, você vai encontrar descanso para a sua alma. É o que vai acontecer com todo mundo que entrar. Agora, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, porque no amor de Deus em nós, quando a gente está habitado por essa certeza do amor de Deus, quando a gente tem essa confiança, não existe medo em nós. Então, cresça aqui, vá tomando posse pela fé e você não vai mais nem pensar nesses assuntos, como eles não ocupam a minha mente dia nenhum, hora nenhuma, em momento algum. Eles morreram para mim, eu sou adiabeu, não tem um cara que é ateu, eu sou adiabeu, não é que o diabo não exista, é só que ele não é nada para mim. E para todo aquele que vive com Jesus, o diabo tem que passar a ser nada, a gente tem que andar vestido com as couraças da justiça, temos todas as proteções e podemos andar sem medo, sem medo. É pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. É crer nessas coisas simples e muda tudo em nós e a nossa volta, entendeu? e a nossa volta, Obrigado.